Finalmente, o presidente Rodrigo Maia, quem deseja o Pronta Recuperação, nomeou um relator para o PL 1665, da nossa autoria, da deputada Luísa Erundina, também da bancada do PSOL, e hoje agregada por vários parlamentares que pedem para ser coautores e são bem-vindos, assim como todos os deputados que apresentaram projetos semelhantes que devem ser apensados a essa proposta. Então, eu queria cumprimentar o presidente da Casa, mas particularmente ao relator, deputado Fábio Trad, que, tenho confiança, fará um relatório que vai contribuir em muito para acabar com essa exploração, não só durante a pandemia, que é o projeto, do que o projeto trata, mas para garantir direitos para essas pessoas, os entregadores de aplicativos que se tornaram absolutamente essenciais aí na pandemia e que têm um sistema de trabalho extremamente precarizados, superexplorados por grandes empresas multinacionais. É só ver a propaganda, nesse momento, da iFood, do iFood, nas redes de televisão, como se eles fossem tão humanistas, mas desumanizam o trabalho desses entregadores de aplicativos, e são monopólios, três, quatro empresas que tratam disso. Por isso, o nosso projeto de lei, junto com a Luísa Erundina, é uma proposta que visa, primeiro, garantir os equipamentos de proteção durante a pandemia, mais do que isso, seguros contra acidente e contra a Covid. E nós precisamos avançar no relatório com direito à alimentação e tratar de uma questão que é essencial, senhor presidente, que é a questão dos cancelamentos, que é uma reivindicação do movimento, do chamado BREC, dos APPs, que estão fazendo movimentações já há três meses, muito importantes em todos os países. Nós estamos falando de quatro milhões de pessoas, que tem sido um desvio, inclusive, do desemprego. Por isso, nós estamos querendo que esse projeto seja votado rapidamente, incorporando o debate sobre direitos, inclusive sobre futuros direitos, um novo projeto que trate de questões trabalhistas, dos direitos dos trabalhadores, como férias, décimo terceiro e etc. Mas, nesse momento, nós precisamos avançar nessa pauta e rapidamente, porque ela já é tardia, porque essa proposta já tem quase cinco meses aí na casa, a pandemia continua e nós queríamos ver esse projeto aprovado rapidamente. Por isso, peço ao deputado Tradi, com quem estamos mantendo um diálogo e confiamos perfeitamente na sua capacidade de atendimento às demandas de setores excluídos... Vou concluir, deputado, por favor. Só finalizo com uma questão, presidente, que associações de comércio já estão fazendo luta política errada, dizendo que entregadores ganham por quatro horas de trabalho dois salários e mínimos e meio. Pelo contrário, nós temos uma pesquisa da Universidade Federal da Bahia que mostra o contrário. Está se trabalhando de nove a dezesseis horas por dia para se ganhar um salário mínimo e, no máximo, dois salários mínimos em condições muito precárias. Pela votação imediata do PL 1665. Muito obrigado, presidente. Legenda Adriana Zanotto